Meu Deus, meu Deus do céu, pai Pai, não treme Eu odeio, pai, não treme Poxa, ainda bem que eu não gostei de me acordar ontem Né, pai? Eu não gosto quando treme De novo nesse bong E também de novo nesse bong feio Parou tudo e agora? Não estamos pendurados aqui Ai, meu Deus Todo mundo está pendurado Socorro Meu Deus Ufa Voltou Ai, meu Deus Os urubus voando Onde? Na Na Tô vendo esse urubu voando de mau jeito Que louco, mano Que isso? É muito louco Que isso Tô também Nossa, tu tá bem habitado Aquele ali, né? É assim Com certeza Com certeza Que isso Tá brincando Meu Deus Os urubus Ficam louco pra que alguém caia Pra eles terem uma carnicinha pra comer Olha lá o barco pirata Tô vendo Tô vendo Vamos Vou atirar missão nos bong aqui Eu não quero, pai Eu não quero, pai Eu não tenho como atirar missão Porque só atira missão pro lado E a gente tá na diagonal dele Diagonal pra atras Ai, eu dei Quando esse negócio treme Nossa, a gente passou umas plantas Aquele troço E bateu em uma área Mas é verdade, os urubus Tão louco pra que os homens pare Olha que como eles sobem, ó Olha como eles sobem, ó A infância Evening Mas é ruim Então Papão A gente só vai dar uma parada ali na praia, tá? Sim, ele é rápido.